Oiê! Hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita muito legal. Creme de leite fresco! Bom, hoje eu vou te ensinar a fazer creme de leite fresco. Você sabe que desde o dia que a gente fez o leite de coco, muita gente falava assim, ah, e o leite de coco é uma delícia, mas e o creme de leite, você sabe fazer? E sabe que eu me liguei, que aqui em casa a gente sempre fez o creme de leite fresco desde quando eu aprendi essa receita, que é muito fácil. Agora, vamos ser justos. Saudável não é, mas nem o creme de leite fresco que a gente compra, ele é extremamente gorduroso, mas pra de vez em quando fazer uma receita, tá ótimo. Aqui o que a gente já tem? O leite que tem que tá quente, não fervente, ele tem que tá quente, tá? Ah, e sabe uma coisa que agora eu pensei? Eu nunca tentei bater esse creme de leite fresco pra ver se ele faz chantilly. Aqui é a gema, tá? Que eu tô misturando um pouquinho de leite frio, que se a gente jogar ela ali no leite já quente, vai virar um omelete. Então, dissolve só num pouquinho de leite frio, tá bom? Só um pouquinho de leite frio que a gente vai aqui dissolver. Então, voltando ao que eu estava dizendo, né? Eu não sei se dá pra bater o chantilly, mas o que eu faço com esse creme de leite fresco? Faço, gente, primeiro, um molho alfredo, que Jesus, como é bom aquele molho alfredo, hein? Maravilhoso. Nossa, gente, é maravilhoso. Ó, coloquei então a gema dissolvida no leite frio, a manteiga e aqui a gordura vegetal hidrogenada. Por isso que eu disse que ele não é saudável. Não é mesmo, gente. É fácil fazer, mas não é saudável. Não tem como ser creme de leite fresco saudável. Um pouquinho de leite já vem aqui também. Bom, enquanto eu vou ligar o fogo só mais um pouquinho, que a gente precisa, como se diz, derreter essas duas gorduras, tá? Quando a gente faz o creme de leite fresco, a gente vai precisar esperar 24 horas ele na geladeira pra ele adquirir a consistência certinha. Então, é bom você se planejar, ou deixar já sempre um pouquinho no freezer. Ela vou eu congelar tudo. Ah, precisamos fazer uma aula de congelamento. Vou fazer, dia desse eu vou fazer. Aqui que eu tô fazendo, ó. Então, o leite tava quente, a gente colocou a gema dissolvida no leite quente, e eu liguei só mais um pouquinho, gente, o fogo, pra gente derreter a manteiga e a gordura vegetal hidrogenada. A hora que ela derreter, a gente vai trazer essa mistura pro liquidificador, e aí a gente vai bater por três minutos no liquidificador. Tá aqui? As duas gorduras já derreteram. Então, a manteiga e a gordura vegetal... Ops! A gordura vegetal hidrogenada. Vamos agora liquidificar. Peraí. Vou colocar aqui no liquidificador, essa mistura. Tem que ser rapidinho, porque senão essa coisinha faz uma malha leca, né? E a gente vai bater no liquidificador agora por três minutinhos, tá? Peraí, deixa eu tampar. Eu sempre tampo, porque senão eu faço melecas. Vamos ver? Três minutos. Vai lá. Pronto, gente. Três minutinhos batido. Ah, deixa eu aproveitar e lembrar das redes sociais. Minhas redes sociais estão todas na tela. Depois me segue, Instagram, Facebook e tudo mais. Como é que eu tirei esse negócio direito? Se inscreva, né? E se inscreva aí no canal. Ah, baixa o aplicativo, porque em breve a gente vai ter um negócio muito legal, mas só pra quem tem o aplicativo. Então, baixa o aplicativo que é grátis, tá bom? Ó, ó a textura que ele fica, ó. Gente, isso aqui é ótimo, mas é gordo, volta a dizer. Você tá vendo como rende, ó? Meio litro de leite, mais aquele tanto de coisa, dá um litro e dos 300 ml. O cheirinho. É de creme de leite fresco mesmo. Tô com vontade de fazer o molhar o fredo, dia desse eu faço. Bom, o que nós vamos ter que fazer agora? Tampar muito bem, esse aqui eu ponho num outro vidrinho de pôr. Vamos levar pra geladeira. E, gente, isso aqui tem que ficar na geladeira, sabe quanto? Mais ou menos 24 horas, pra depois você poder usar. Depois você vai ver que a consistência vai... Não vai mudar muito, ó. Ele não tá muito líquido, tá vendo, ó? Não tá uma consistência muito líquida. Mas o sabor vai ser outro. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Faz a receita. Se gostou da receita, dá um like aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho